O maior problema da humanidade sempre foi a cegueira espiritual. A Bíblia conta que um dia, o profeta Eliseu e o seu ajudante acordaram bem cedo e viram que estavam rodeados por um grande exército de inimigos. Então o rapaz se desesperou e disse ao profeta, Da mesma forma, lemos no livro de Lucas capítulo 24 que dois homens estavam voltando para casa muito tristes, porque tinham colocado toda a esperança em Jesus, mas agora ele estava morto e foi sepultado. Então encontraram no caminho um visitante daquela região que disse para eles não desanimarem, pois Cristo havia prometido que ressuscitaria ao terceiro dia. A noite chegou e aqueles dois homens convidaram o visitante para pousar na casa deles. Eles prepararam o jantar e começaram a agradecer a Deus pelo alimento, até que de repente, os seus olhos foram abertos e eles reconheceram que aquele homem que encontraram pelo caminho era o próprio Jesus que havia se revelado a eles. Viu como é importante quando o Senhor abre os nossos olhos? Nós começamos a enxergar coisas que antes não víamos. Certa vez, eu ouvi a história de um senhor que estava viajando de trem e sempre quando ele olhava pela janela, ele dizia que vista maravilhosa, eu sou privilegiado por Deus por ver essa paisagem. O homem ao seu lado ficou muito incomodado e começou a criticá-lo. Senhor, eu só estou vendo prédios abandonados, casas feias e muita sujeira nessa cidade. E aquele senhor respondeu, sabe o que é? Há 30 anos eu não enxergava, mas graças a Deus, agora eu pude fazer um transplante de córneas e tudo o que eu vejo hoje é maravilhoso. Assim também, não podemos deixar que as circunstâncias da vida nos deixem cegos para o amor de Deus. Não podemos deixar que as coisas ruins nos façam pensar que a vida não vale a pena e que servir a Deus é um fardo muito pesado. Quando tiramos os nossos olhos dos problemas e colocamos em Cristo, nós ganhamos força para seguir em frente e começamos a enxergar que nós somos felizes de verdade. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Aquele filho mais novo pediu a sua parte da herança para gastar com os prazeres deste mundo. Mas depois que tudo deu errado em sua vida, ele começou a ver que era feliz e não sabia. Então ele se arrependeu e voltou para o pai, pois entendeu que na casa do pai existe a verdadeira fartura, paz e alegria de verdade. Talvez seja isso que está faltando em sua vida. Você se distanciou dos caminhos do Senhor e agora está muito triste. Então faça uma oração nesse momento, peça perdão a Deus e Ele virá te abraçar. Ele te ama muito e deseja restaurar cada área de sua vida. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. canal. Deus te abençoe. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!